Alô você, Maru, vivendo no mundo, estamos saindo aqui, próxima caminhada agora até o Forte Orange, Forte Orange, saímos aqui do bar, bar da Lua, Luau Bar, Luau Bar, vamos até Forte Orange, beijo no coração, participe do canal, Maru, vivendo no mundo, vamos simbol, vamos até o Forte Orange. E o lixo continua em Itamaracá, um dia vai entrar um prefeito que faça alguma coisa com esse lixo, isso é uma crítica construtiva, prefeito, iremos direto ao Forte Orange. Estamos saindo aqui da mediação da minha casa, aqui, quatro cantos, aqui é quatro cantos, vamos até o Forte Orange, alô você, Maru, vivendo no mundo, verão 2024, iremos até o Forte Orange, vamos junto comigo, beijo no coração, Se você chegou agora no canal, se inscreva no canal, a gente já vimos 110 cidades de Pernambuco, falta ainda 75 cidades, iremos mostrar até você, Maru, vivendo no mundo, olha lá você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui em Itamaracá, verão 2024, para mostrar a você as belezas das praias de Itamaracá, iremos agora até o Forte Orange, vamos comigo, beijo no coração. E a caminhada continua, aquela casa ali, dizem que ela veio todinha dos Estados Unidos, foi montada aqui, mas veio dos Estados Unidos, foi montada aqui no Brasil, né? Estamos na caminhada do Forte Orange, participe do canal, todo domingo de manhã tem Maru Bebidas Brasil, todo domingo de manhã, Maru Bebidas Brasil, todo domingo. Mas esse canal é Maru, vivendo no mundo. Estamos chegando aqui nas mediações do Pilar, do Pilar, isso aí é onde temos, eu reclamo direto com os perfeitos, isso aqui é poluio, isso é esgoto puro, poluio aqui é o mar do Pilar. Olha a caldeirada aqui da moça. Aqui é o esgoto puro, esgoto. Isso é a vergonha de Itamaracá, esse esgoto. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos passando no Pilar, no Pilar, indo direto para o Forte Orange. Conheça o mundo com Maru. Conheça o mundo com Maru, caminhando aqui em Itamaracá. Aqui é a pracinha do Pilar. É um local que não é muito bom para banhos, por conta da sujeira, né? Sujeira que vem dos esgotos. Estamos na mediação da... O que é atrás de mim, ó? Ruínas do Pilar. Ruínas do Pilar. Ruínas do Pilar. Outro esgoto aqui, ó. Esgoto. Desemboca no mar, muito errado. Estamos aqui na mediação da colônia. Tem uma colônia de pescadores logo ali. Peixaria, várias peixarias naquela região ali. É difícil aqui. Continuamos na caminhada. Olha, vários barcos ali. Mediação do Pilar. Vocês estão vendo ali, ó. Ali é um local onde botam uma santa. Como o mar sobe muito, eles tiram. Mas aí quando vem a buscada, eles botam uma santa ali. Logo lá. Entendeu? Olha lá você, Maru, vivendo no mundo. Estamos na altura aqui já. Depois aqui, mais um quilômetro, mais ou menos. Aqui é os pescadores. O barco do pescador aqui, muito bonito. Aqui é os barcos dos pescadores. Tem mediação aí dos barcos aqui. Olha que barco bonito aí, minha gente. Ilha de Itamaracá, perto do outro. Alô você, Maru, vivendo no mundo. O barco do pescador aqui é o barco do pescador. Aqui é a mediação do barco do pescador. Aqui é o barco do pescador. Aqui é perto do hospital aqui de Itamaracá. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Olha aqui. Criações do barco do pescador. Uuuuuh! Uuuuuh! Ai minha gente! Lobo selvagem! Tchau Alô você! Verão 2024! na ilha de Itamaracá. Você é de onde? Carpinha. Alexandre Carpinha no canal Maru, vivendo no mundo. Tá aqui pra maçã, lá no canal, viu? Alexandre Carpinha, não é assim? É. Prazer, tchau, tchau. Vidações de próximo bar aqui. Parou aí do Santa Cruz, do barco de Santa Cruz. Alexandre tava ali no outro lado. Uma pneu enfinhada. Escombros. Passando aqui mais um... Uma... Associação de pescadores. É a economia aqui de Itamaracá. Esses pescadores aqui, olha. O barco são no mar. Vendedor ambulante. Estamos indo direto para o Forte Orange. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Tá, 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 tá. Olha aí, abençoador, pessoal. Olha. Abençoar a operação, o Beto. Abençoando aí. Com presença, esse abençoador. Obrigado, meu irmão. Vocês viram ali, companheiro Alexandre, né? Vai seguir agora no canal. E aqui estamos ainda na caminhada, ó. A caminhada que a gente deu agora. Se inscreva no canal, divulgue nosso canal. Estamos verão 2024 em Itamaracá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É. E aí, ó. É o seu valência A natureza, meu povo A natureza A natureza Lá na frente Lá na frente Ligua dos barcos aqui Itamaracá Mediações de bares E restaurantes aqui Itamaracá Alô você, Maru, vivendo no mundo Alô você, Maru, vivendo no mundo O mar está invadindo aqui Alô você, Maru Estamos indo por Forte Orange O mar está invadindo aqui A região aqui O mar está invadindo Estamos aqui em Itamaracá Olha lá você, Maru, vivendo no mundo Estamos na região de Itamaracá É bonita Mas está invadindo E o sargaço continua Muito sargaço Pedra aqui para evitar Olha aí que paisagem bonita Com essa paisagem A gente termina o primeiro vídeo De quatro cantos A Itamaracá Quatro cantos A Itamaracá A indireta o forte